Final de ano, acaba gerando vagas de empregos temporários aqui no município de Rolim de Moro e com isso, aqueles que estão em busca do primeiro emprego têm a chance de se destacar e permanecer nessa vaga de emprego temporário. A gente vai conversar agora com a Flávia Tiregato, que é gerente aqui de uma loja no município de Rolim de Moro, que vai falar pra gente dessas pessoas que eles contrataram. Quantas vão permanecer trabalhando aqui? Então, a gente fez uma contratação temporária de 10 pessoas agora pra dezembro e dessas 10 pessoas que a gente contratou, 6 pessoas se destacaram, 3 delas inclusive muito, muito bem nas vendas, ganhando até premiação no mês de dezembro, veio assim determinada, veio bastante confiante e dessas pessoas a gente vai ficar com 6 colaboradores, desses contratados pra vaga de temporário em dezembro. E outras já vieram com alguma experiência na área de vendas, que foi o setor que a gente mais contratou temporário, né, agora pra dezembro. Então, essas que vieram com essa experiência já trouxeram alguns clientes que já eram fiéis dela, isso é muito importante pra empresa e é muito bom, né, porque às vezes a pessoa vem e com essa fidelidade que ela tem, que o cliente tem com ela, acaba trazendo o cliente também pra loja da gente, isso é muito importante. E as pessoas que a gente contratou sem experiência estão adquirindo essa nova experiência, estão muito contentes com o trabalho e vão ficar aí também trabalhando com a gente aí por um período aí. Agradecer a Deus, né, a oportunidade que eu tive e ter outros caminhos, né, procurar umas coisas melhores, né, um trabalho, que você vai aprendendo coisas novas e ter outra oportunidade da vida, né, de conseguir as coisas da gente. Valeu a pena todo o esforço pra permanecer. Uhum. Agora vai batalhar. É, sim. Correr atrás, aprender mais e agarrar a oportunidade, né, que é o primeiro lugar.